Dá uma olhada nessa história, o Romário resolveu contratar o próprio filho para o América do Rio de Janeiro. Para quem não sabe, o Romário virou presidente do América recentemente e fez essa contratação aí que já gerou polêmica, ele já foi criticado por isso, inclusive já deu o troco, vou te mostrar. Então na montagem do elenco do América que vai disputar a segunda divisão estadual, um dos primeiros reforços foi exatamente Romarinho, que é atacante, tem 30 anos de idade e nunca foi um goleador, ao contrário do pai. E aí no ano passado, vale lembrar, o Romário foi embaixador do Atlético Catarinense e o Romarinho apareceu por lá. Então não chega a ser surpreendente a gente ver o Romarinho agora no América que é presidido exatamente pelo Romário. Lá no Atlético Catarinense o Romarinho fez só 4 jogos e o Atlético foi rebaixado com uma campanha pífia. E aí é claro que o América recebeu críticas por causa dessa contratação, o América é um time muito tradicional, tem torcedores, e aí na resposta o senador Romário resolveu seguir o mesmo tom. O que você achou dessa resposta do Romário?